Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bens. Bem-vindos ao canal Jéssica Renata. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer esse lindo coraçãozinho, ó. Com ele você pode fazer chaveiro, ó, que fofinho. Esse daqui eu fiz na pérola número 4, tá? E esse eu ensinei na pérola número 6, tá? Aí você vê o que você quer fazer com ele, tá? Fica ao seu critério, ele é muito fofinho. Eu vou estar ensinando na 6, tá? Pra ficar melhor pra visualização, porque na 4, ó, como ele fica bem pequenininho, tá? Pra estar fazendo ele, eu estarei utilizando pérola número 6, vou usar pink, vou estar utilizando nylon 040, tá bom? E quero convidar vocês a me seguir nas minhas redes sociais, que estará na descrição do vídeo. Dá uma passadinha no meu blog, que também estará na descrição do vídeo. E se inscrever, dê muito like, comente bastante pra eu saber se vocês estão gostando ou não. E também indique o canal pra um amigo ou uma amiga, pra que eles possam conhecer mais e mais o meu trabalho, tá bom? E eu também posso trazer cada vez mais vídeos novos pra vocês, tá? Então, pra começar, então bora lá começar. Nós vamos colocar 4, no começo, você vai pegar um pedaço de nylon, ó, vai colocar 4 pérolas. Lembrando que a quarta pérola é a que a gente vai cruzar, tá? Ó, uma, ó, ficou assim, Pronto. Ó, vai ficar assim. É, tenta deixar o seu nylon ponta com ponta, tá, gente? Aí vamos colocar uma na esquerda, uma na esquerda, uma na direita, cruza na terceira pérola. Aí, novamente, esquerda, direita, cruza na terceira pérola. Ó, vai sempre apertando, tá, gente? Ó, Tá? Contando no meio, nós temos 1, 2, 3, 4, tá? Aí, novamente, esquerda, direita, cruza, Esquerda, direita, cruza na terceira pérola. E esquerda, direita, cruza na terceira pérola. Ó, gente, aí agora, ó, contando aqui no meio, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pérolas, tá? Aperta bem, tá? Pra não ficar, é, largo. Aí, no seu nylon da direita, você vai colocar uma pérola e vai vir aqui, ó. Vai passar o seu nylon, ó, vai passar o nylon, vai passar o nylon. Aí, agora você vai juntar as duas pontas, vai colocar o nylon no nylon da esquerda e vai cruzar. Ó, ó, vai ficar, ó, vai ficar, vai fazer isso aqui, ó. Vai parecer um, um, um anelzinho. Tá? Ó, seu nylon tá aqui, aí você vai passar, ó, na pérola do lado, ó. Tá? Aí, aí você vai vir aqui, vai pegar duas pérolas. Uma na esquerda, uma na esquerda, uma na direita, cruza. Ó, como vai ficar. Esse coraçãozinho eu aprendi com o canal estrangeiro. Eu vou ver se eu acho o link novamente. Vou deixar aqui na descrição, ó. Passo aqui. Aí, pega duas pérolas. Esquerda, direita, cruza. Tá? Eu vou ver se eu acho aqui. Aí, qualquer coisa eu deixo aqui. Ó, eu passo na ilha aqui. Aí, nós vamos colocar uma na esquerda e uma na direita. Cruza. Aí, agora, aqui, ó, nós vamos passar o nosso nylon nessa e nessa pérola, tá? Ó, passei aqui. E aqui. Aí, nós vamos colocar uma pérola. Cruza. Aí, agora, aqui, ó, vamos passar o nosso nylon aqui, ó. Vamos colocar duas pérolas. Uma na esquerda. Uma na direita. Cruza. Ó. Aí, agora, ó, nós vamos passar o nosso nylon da direita nessa e nessa pérola, tá? Ó. Passei aqui. E... Passei aqui. Aí, agora, colocamos uma pérola. E cruza. E cruza. Ó. Você vai ver, ó, que vai ficar assim, ó. Tá? Ó. Como ficou. Aí, com o nylon da direita, nós vamos passar o nylon nessa pérola, ó, nessa daqui. Aí, vamos colocar uma pérola. Passei uma pérola, cruzo. Ó. Aí, agora, ó, a gente vai dar... Vamos arrematar, ó. Coloca aqui. E aqui, ó. Nós vamos passar nessas duas pérolas e os dois nylon vão se encontrar. E nós vamos dar dois nozinhos. Ó. Como ficou. Tá? Ó. Como ficou a parte de baixo. Tá? Agora, a gente vai vir pra parte de cima. Fazer essa parte aqui. Tá? Você vai pegar também um pedaço de nylon. E vai vir aqui, ó. Ó. Vamos passar nessas duas pérolas aqui. Tá? Ó. Aqui. Aí, você vai pegar duas pérolas. Uma na esquerda e uma na direita. O nylon da direita vai entrar na pérola da esquerda. E o nylon da direita... Não, calma. O nylon da esquerda vai entrar na pérola da direita. Tá? Ó. E o nylon da direita vai entrar na pérola da esquerda. Vai ficar assim, ó. Aí, você vai puxar aqui pra baixo, ó. Vai ficar assim. Tá? Aí, você vai passar o nylon da direita. Opa. Ó. Passar o nylon aqui. E o outro nylon também aqui, ó. Ó. Vai ficar assim. Tá? Aí, aqui, a gente vai colocar uma pérola e vai cruzar. Ó. Peraí que eu vou... Peraí que eu vou... Coloquei uma pérola, cruzei aqui, tá? Ficou assim. Aí, agora, a gente vai passar o nylon novamente, ó. Aqui. Ó. Passei o nylon nessa pérola aqui. Vou passar o outro nylon também. Ó. Passei. Passei. E passei. E aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos pegar duas pérolas. Uma na direita. Uma na esquerda. Com o nylon da direita, a gente vai passar na pérola da esquerda. E com o nylon da esquerda, nós vamos passar... Ó. Vai passar as duas, tá? Ó. Como ficou. Aí, nós vamos passar... Vamos fazer o arremate, ó. Passo o seu nylon aqui. E... Aqui, ó. Ó. Passei o nylon nessas duas. Aí, vocês viram, ó. Que as duas pontas se encontraram. Do nylon. Aí, eu vou dar... Dois nozinhos. Pra não ficar... E vou esconder o meu nó. Ó. E o coração está pronto, ó. Espero que vocês tenham gostado. Comente. Compartilhe. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra receber as notificações. Todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. E também, convide um amigo ou uma amiga. Pra se inscrever no canal. E eu possa trazer cada vez mais coisas novas para vocês. Tá bom? Até o próximo vídeo. E... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.